Boa noite, Paulo Lira. Você é vinculado ao... Lá chama Sereste? Eu estou na Gerência de Vigilância de Saúde Ambiental e do Trabalhador. Abaixo de mim tem uma coordenação do Sereste. Na Gerência que faz uma parte da ambiental e faz uma parte da... Na Secretaria de Estado de Pernambuco. Nós estamos em Brasília participando das atividades do décimo primeiro encontro da Rede Nacional de Atenção Integral de Saúde do Trabalhador. É o Renasstão, né? E ontem na abertura do encontro já houve uma boa notícia, notícia muito celebrada, que é a informação de que o governo vai republicar, o Ministério da Saúde aprovou, vai republicar a lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho. Então, a gente está colhendo opiniões, depoimentos de participantes do campo da Saúde do Trabalhador sobre como receberam essa notícia. É... Paulo... Fala... Fala, Paulo! Obrigado, Fala. É bom estar aqui com vocês, é bom estar aqui no Renasstão. E assim, a gente recebe com grande alegria em Pernambuco e acredito que as outras coordenações do Sereste, as outras gerências, o próprio Campo Saúde do Trabalhador, com esse processo de republicação e atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho. A gente vem com um processo de mudanças no mundo do trabalho e essas mudanças geram uma série de novas patologias relacionadas e que acometem os trabalhadores. Então, é fundamental o processo de revisão e esse processo de revisão, ele vinha sendo truncado e, inclusive, essa lista foi publicada em algum momento e revogada de forma arbitrária por causa desse embate direto do capital trabalho, né? A gente sabe que a saúde do trabalhador envolve diretamente essa correlação de forças e, para o Campo Saúde do Trabalhador, é muito importante que tenha esses aspectos protetivos que garantam uma conexão maior entre o nexo de adoecimento dos trabalhadores e os processos e ambientes de trabalho onde os trabalhadores estão inseridos. Então, é fundamental para o Campo da Vizade, bem como extrapolando o próprio Campo Saúde do Trabalhador, a articulação de uma lista com atualização de agravos que incorporem essas mudanças no mundo do trabalho e que possibilitem que a rede de atenção integral à saúde do trabalhador consiga realizar um nexo mais efetivo e ações mais efetivas em prol da promoção dos trabalhadores, da proteção da vida dos trabalhadores, que, em última instância, é o nosso maior objetivo. Olha, eu compartilho dessa tua opinião e da tua alegria aqui. Aliás, eu queria fazer só um pequeno lembrete que, quando nós nos encontramos aqui, a gente já se falou várias vezes, mas... Então, já tem até uma certa intimidade de troca de correspondência, de participação em eventos ao vivo, mas aqui no Renastão está sendo nosso primeiro encontro ao vivo e a cores. Você me chamou a atenção dessa questão. A gente está... São as transições da vida aí desse mundo. E a pandemia foi uma dessas presepadas com a gente aí. Inclusive, uma presepada que cobrou da saúde dos trabalhadores um preço... Aliás, está cobrando até hoje com a grande... Com a Covid longa e seus efeitos... Assim, a tipo de exemplo é uma das situações onde a gente tem essa disputa sobre o reconhecimento ou não do papel do trabalho nesse adoecimento. Você chamou a atenção para essa questão das transformações no mundo do trabalho, criando... Então, são inovações tecnológicas, organizacionais, novos materiais e, com isso, novas exposições, novos riscos que desafiam a gente na saúde do trabalhador. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que isso está... Que esse processo está assumindo uma concretude na realidade de Pernambuco, que é um estado de ponta do desenvolvimento do Nordeste e do país. Na verdade, a gente consegue acompanhar... Acho que isso é um fenômeno nacional. Vou particularizar para Pernambuco. Mas a gente consegue ver um acompanhamento de novas, velhas formas aí do trabalho. A gente vê uma junção de tecnologia, de articulação com o novo, muito atrelado ao velho. Então, lá eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Tem um polo muito forte, um arranjo produtivo local da confecção, que ele articula de forma gigantesca a informalidade dos trabalhadores. Então, tem os trabalhadores em fabricos, realizando parte de suas atividades e, ao mesmo tempo, conectados a grandes cadeias de indústria, enfim, que não conseguem ter um nexo bem definido desse caminho da produção, mas é o segundo maior produtor de confecções do Brasil. Então, para ter noção, um dos aspectos que articula processos produtivos bem parecidos com o século 19, com a articulação de tecnologia do século 21. Outra questão que vem crescendo no Brasil, em Pernambuco não é diferente, é o trabalho plataformizado. Isso é importante de ser colocado, porque é uma necessidade de intervenção da saúde do trabalhador, da visada e da própria rede de atenção, pois está aumentando o número de acidentes dos trabalhadores, a gente especificando aqui trabalhadores de entrega por aplicativo, então, utilizam bicicletas, motos, então, os acidentes de trânsito começam a assumir uma característica de impacto muito maior na vida das pessoas que trabalham e precisa ser desvelada essa questão, além de outras questões relativas à precarização, relativas ao próprio vínculo desse trabalhador. Então, o Sereste tenta fazer uma articulação pautada na caracterização dessas categorias como categorias que estão mais vulneráveis, seguindo os princípios do nosso Sistema Único de Saúde, da própria Política Nacional de Saúde do Trabalhador, então, dando uma atenção prioritária e uma ação equânime para esses trabalhadores, no sentido de ter uma assistência maior, porque, em última instância, qual o serviço que vai ser oferecido para esses trabalhadores que estão imersos num processo de informalidade, que estão imersos numa condição de precarização gigantesca, não tem vínculos formais estabelecidos, carteira de trabalho assinada, então, resta a esses trabalhadores a integralidade, a universalidade, a equidade do Sistema Único de Saúde. Então, é importante que as ações dos Serestes, da Vigilância e Saúde do Trabalhador, das Regionais de Saúde, dos Serestes Regionais, levem em conta essa dimensão do processo produtivo, do perfil de mortalidade, da própria rede de atenção disponível em seus territórios para a organização das ações, priorizando essas categorias que são mais afetadas e vulnerabilizadas. Eu sei que um dos temas que vocês têm trabalhado é o dos acidentes de trabalho. Fazendo um paralelo com o tema da invisibilidade que você acabou de comentar, a gente vê nos acidentes tanto uma invisibilidade no que diz respeito ao reconhecimento de consequências que não são de instalação imediata. Então, possibilidades de transtornos psíquicos, outras sequelas mesmo, orgânicas, ligadas a acidentes de trabalho, mas que vão se instalar depois de um tempo. Hoje, no Brasil, um exemplo maior disso se dá no que diz respeito aos grandes desastres. Então, as consequências que vão demorar, às vezes, até anos. Então, o acidente não termina, por exemplo, uma ruptura de barragem de rejeitos em Minas Gerais, como Brumadinho, até hoje tem suas consequências que a gente precisa trabalhar para dar visibilidade. E, ao mesmo tempo, nos acidentes, vocês procuram também dar visibilidade aos antecedentes, às origens, inclusive aquelas mais ligadas a aspectos da organização do trabalho, escolhas gerenciais, estratégicas de empresa. Como é que tem sido, como está sendo esse trabalho de vocês? A gente vem organizando, como instância estadual, aspectos formativos com os serestes, com a rede estadual, priorizando, com a rede regional, perdão, priorizando municípios que tenham prioridade em relação a perfis produtivos, a notificação de acidentes de característica grave, então, acidentes fatais, acidentes com mutilação, são triados como eventos sentinelas para realizar investigações. Várias investigações são importantes de serem ressaltadas que precisam ter um modelo e um método de investigação que contemple a complexidade desses cenários de acidentes. Usualmente, o modelo patronal, mesmo que anacrônico e ultrapassado, ele é utilizado para culpabilizar o trabalhador. Então, não são raros os casos de investigação de acidentes de trabalho que tenham em suas conclusões o famoso ato inseguro ou condição insegura que coloca a culpa no trabalhador por determinada ação cometida naquele caso do acidente. Então, como você destacou, é muito importante que a gente se volte para os antecedentes distais do acidente para as consequências distais desse acidente, sem eliminar, obviamente, as consequências e os antecedentes proximais dele. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um trabalhador ali corta o seu dedo, tem uma mutilação no dedo por utilizar a máquina, e as empresas geralmente utilizam ações educativas com o trabalhador, porque potencializam nele o foco e a caracterização da causa daquele acidente. Então, essas ações educativas são pouco efetivas porque elas não consideram a complexidade desse cenário sócio-técnico. Elas não consideram o processo de organização do trabalho, de jornada de trabalho, de horas extras, de mudança de função, de alteração nas barreiras que estão colocadas ali naquele ambiente, na própria falha na gestão de saúde e segurança da empresa. Então, esses aspectos são necessários de serem levantados, e a metodologia do modelo de análise de prevenção de acidentes possibilita essa articulação, que é o modelo que a gente adota em Pernambuco para fazer a análise dos casos, e possibilita, em última instância, que a gente consiga uma intervenção concreta, uma intervenção lá que a Portaria 3.120 coloca, intervenção de impacto, que realmente tenha uma interferência na vida dos trabalhadores e que evite novos acidentes, inclusive, pudendo ultrapassar aqueles muros daquela empresa X, tendo colocado para um ramo produtivo. Então, esse processo de análise mais complexo, mais demorado, que exige uma atuação intersetorial, que exige necessariamente a participação dos trabalhadores para a compreensão dos processos e ambientes de trabalho, ele também vai ser um processo mais efetivo no sentido de prevenir novos acidentes e no sentido de conseguir ter um impacto maior, ultrapassando a própria limitação daquela empresa onde o acidente ocorreu. Nós começamos falando a respeito da aprovação da lista brasileira, mas eu acho muito legal que, já que a gente tem pouco contato com serviços como o Sereste de vocês, que a gente tem a oportunidade de ouvir um pouco desse trabalho que vocês vêm realizando. Eu queria te perguntar se você quer acrescentar qualquer coisa para fazer uma conclusão e te parabenizar e agradecer por ter aceitado conversar com a gente. Quero sim. Eu só queria deixar ainda, continuando essa temática dos acidentes, a gente vem enviando alguns esforços no sentido de implantar um comitê de investigação dos óbitos e mutilações relacionados ao trabalho, seja um comitê de investigação de acidentes de trabalho grave, que incorpore outras instituições, a exemplo do Ministério Público do Trabalho, que é um parceiro, a própria AP Vida, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a representação dos trabalhadores através das centrais sindicais e dos seus sindicatos. Então, esse comitê possibilita uma atuação intersetorial mais efetiva, ele possibilita uma capilarização das ações de saúde do trabalhador e ele possibilita uma ação do Estado enquanto medida protetiva dos trabalhadores de forma articulada. Então, eu acho que é uma interessante estratégia, inclusive, para ser replicada em outros estados, até a nível nacional, como orientação. Eu acho que vale a pena ser destacada como um esforço que vem sendo tentado, apesar de não implantado ainda, como uma orientação crucial para as ações e para a prevenção dos casos de acidentes. E deixo aqui, meu, muito obrigado. Um prazer conhecer o Pará em carne e osso, aqui, frente a frente, agora. Eu senti naquele programa de frente com o Gabi e agora de frente com o Pará. Foi um prazer estar com vocês, conversar com vocês e vamos embora. É um prazer todo meu também e dizer que eu conheci um pouco da experiência de um comitê desses, de acidentes, de Curitiba, do Paraná. Eu não sei se conseguiu sobreviver, como é que ficou e se chegou a ter um desenho com características semelhante ao de vocês. Semelhante. Mas era uma iniciativa... É o modelo lá do Paraná...